Música Como era esperado em Eurotor, 9 minutos, 10 minutos basicamente para chegar, até pouco 10 minutos voltaram, eles tem que apertar a casa, a gente vai. Sinceramente espero que eles sejam atrasos de Eurotor, porque no dia você é muito bom, tá muito sol, tá muito gostoso. Música Tô louca pra eu comprar aquele livre ali. Eu fui comprar um café pra aguentar o calor, o calor não, o sono, pra conseguir lidar com a última aula. Já começou minha aula, na verdade, faz 2 minutos. Eu cheguei aqui, já começou, mas eu tô aqui no professor, porque aquilo é muito legal. Sabe que se eu não comprar café, porque eu tenho 5 minutos de aula, eu vou dormir e não vou aproveitar nada da aula. Música Música Terminei uma das mood boards. Estou rindo de camisaço. Minhas costas estão pior que o do corpo de Notre-Dame, no meu irmão. Tudo o que eu queria na minha vida era um iMac na minha casa. Eu fazia todos os meus projetos. Eu fazia a vida da minha vida. Agora estou crescendo para os obscuros lugares da minha faculdade. 10 minutos e eu vou embora, graças a Deus. Sim, obrigada, obrigada. Eu tava saindo da classe, tinha eu, mais duas meninas e o meu professor. E ele tava mostrando, não sei porquê, ele tava mostrando o blog de um dos professores que trabalha na faculdade. Aí ele falou assim, ah, não sei se vocês já viram esse cara, o meu professor, ele tem um blog profissional, que ele é um blog profissional. Aí eu falei assim, ah, eu já vi ele, sério, que legal, nossa, muito bom o site dele. Ele falou assim, ah, mas ele é gay, eu acho que ele é gay, ele não gosta de mulheres. Aí a gente tava discutindo com os professores eram gays ou não. Aí ele falou assim, ah, eu não sou. Só pra constar, eu não sou. Que estranho, né? Tipo, a gente discutindo com outro professor quem era gay e quem não era. Às vezes que isso acontece só na escola de moda, faculdade de moda, no caso. Sexta na Lívia Prostit é assim, local. Sexta na Lívia Prostit é assim, local. Sexta na Lívia Prostit. Olha a lotação dessa estação. Acho que essa calça foi rasgada, moço. Olha só que eu tenho. Coca. Todo mundo saindo bebendo hoje e eu comprando Coca. Literalmente, acabei de passar por um dos caras mais gatos que eu vi na minha vida. Ali. Sério, não dá pra vir daqui, é claro. Mas, eu juro pra vocês, acredite em mim. Esse daqui que tá com a bola agora, não é direito. Tá escapando preso. É muito lindo. Como vocês sabem, eu estou de regime. Mas, amanhã eu já vou comer muita porcaria. Nossa, quanta bagunça. Eu vou com certeza lavar roupa hoje. Não ligo de comprar chocolate hoje, porque amanhã eu vou pra praia. Já vou comer muita porcaria. E só amanhã. Eu vou abrir uma exceção pra amanhã, porque faz muito tempo que eu não bebo. Muito tempo. Porque cerveja engorda pra caramba. Pelo menos todo mundo fala assim, não, cerveja não engorda, tudo blá 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 blá. O que engorda que você come com a cerveja. Eu, quando eu tomo cerveja, eu encho muito. Tipo, no dia que eu tome, no outro dia, eu evito beber cerveja. Eu bebo destilados quando eu estou de regime. Pouco vinho, mas eu bebo bem pouco quando eu estou de regime. Mas, amanhã eu vou abrir uma exceção, vou tomar cerveja e comer porcarias. Porque eu vou pra praia, vou tomar sorvete, vou comer chocolate e não estou nem aí. E o regime volta no domingo. Estou super animada pra ir pra praia, sério. Eu não espero, não consigo, aliás, eu não espero. Não posso esperar pra chegar amanhã. Brighton me espera. Calor me espera, sol me espera. Pedras me esperam na praia. O que mais? Isso, isso me espera. Sorvete, parque de diversões. Não que eu vá em muitos brinquedos, mas eu quero muito ir no escorregador. Vou lavar a roupa agora. Eu simplesmente não consigo cuidar. Estas são as crianças e também, provavelmente, amigos. Acabada. Acabei de sair da lavanderia. O meu bebê. Acabo de encontrar no meu bolso. Meu, ele é meu jeito. Vou ficando por aqui. Eu tenho algumas coisas pra fazer ainda. Eu vou me preparar pra viajar amanhã. Acho que eu vou escolher que roupa eu vou. Sopadas confortáveis. A Ana é do Brasil. E ela mora em Brighton. E ela vai apresentar a cidade inteira pra gente. Tipo, não é tão grande. A cidade não é grande, definitivamente. Mas, ela vai mostrar os pontos turísticos. Depois a gente vai ficar na praia. No parque de diversões. Depois, andaremos por tudo. E ficaremos na praia bebendo, etc. E comendo. Bebendo, comendo, bebendo, comendo. E aí, eu preciso colher minha roupa confortável. Porque 10 e 15 a gente chega lá. A gente vai de trem. E... Voltamos de noite. Então, eu preciso me preparar. Boa noite pra vocês. Bom dia pra vocês. Porque são quatro horas de diferença agora. Gente. Curtam. E se inscrevam no canal. Quem assistir e gostar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, vocês recebem as atualizações dia a dia. Mas é importante curtir também. E compartilhar com seus amigos e comentar. Tchau. Tchau.